Música Olá, mais um programa Auge Brasil. E o Auge Brasil viu a hoje atrás. A inauguração da Casa Florindo na cidade americana. Música Janeiro é o mês do cabeleireiro. E o Auge Brasil traz um pouco desse grande profissional que ninguém fica sem ele. Música E a galera continua dançando no baile do saudosista em Piracicaba. Música Diz o ditado que quem dança é mais feliz. E dançar não tem idade. E nós do Auge Brasil estivemos conferindo o clube do saudosista. Música 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 Diversão garantida é no Jump Mania no Iguatemi em Campinas. Brincadeira para crianças, adultos, basquete, cama elástica e muita animação. Tem também a tirolesa. Vejam nossas imagens. Música 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 Luxo, sofisticação, comida boa. Assim foi a inauguração da Casa Florindo na cidade americana. Hoje tem a inauguração da Casa Florindo Bar e Restaurante. Uma casa maravilhosa, um lugar aconchegante. Vamos ver? Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dia 19 de janeiro foi o dia do cabeleireiro E o Áudio Brasil esteve prestigiando um salão aqui em Santa Bárbara do Oeste Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Thiago, esse mês está comemorando o dia do cabeleireiro Que pra gente é um profissional que nós não ficamos sem, né? Você está quanto tempo no mercado? Estou 10 anos no mercado E o público seu? É feminino, masculino, os dois? O meu público, por opção, é feminino Eu acho que é diferencial Eu consigo aprender bem as meninas Deixar lá à vontade, né? Com certeza? Com certeza! E você é muito procurado por noivas também, madrinhas? O meu carro-chefe é a parte de tratamento e também a química As noivas têm a procura muito pouca Correto Porque como a gente mostra mais evidência aí A procura de química, coloração E os tratamentos Agora a gente tem o diferencial Que é a terapia capilar Eu agradeço e muito obrigada pela participação E por nos receber aqui E eu também quero agradecer a todos Você também por essa oportunidade Pois o meu 23 seja de sucesso pra todos E por hoje é só O Áudio Brasil fica por aqui Se você tem algo inusitado Ou algo diferente Gostaria de participar do nosso programa Entre em contato com a nossa produção O telefone também está no vídeo Até logo! Tchau!